Muito desafiador. É legal e ao mesmo tempo é tenso, porque a pessoa sai da casa assim, meu Deus do céu, como é que eu tô? Tô bem? Tô cancelada? Cadê minha família? Minha família ainda me ama? Então tô casada? Cadê meus filhos? Erdidos, né? Então a gente tem essa responsabilidade de trazer ele pra realidade e deixar ele mais tranquilo. Eu acho que esse desafio também de encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio de você saber acolher, se eliminar o que acabou de sair. A gente que já passou por aquela casa sabe o quanto é um momento muito difícil, porque a pessoa tá ali meio biruta ainda, né? Totalmente, descomprimindo ainda. Nossa, é difícil cair a ficha. Então a gente tem esse cuidado de acolher, mas ao mesmo tempo a gente também precisa entregar o conteúdo. E aí os fãs dessa pessoa acham que a gente, nossa... Tem que aliviar. Deveria aliviar, deveria passar pano. Aí quem não é fã dessa pessoa acha que a gente deveria, pelo amor de Deus, jogar na cara os BTs, hein? Acaba com ele. Então a gente fica nesse equilíbrio aí de informações e acolhimento e puxão de orelha, mas tá tudo bem e assim vai. E é muito legal, é muito importante o trabalho de vocês, porque quando eles saem ali, eles têm que ver as coisas pra poder entender. Eles estão conversando comigo ainda... Não tem noção de nada, como se estivesse dentro da casa ainda, não falaram com ninguém. É só vendo as coisas e ouvindo de vocês o que de fato aconteceu que eles vão poder... Caramba, então foi isso? Ah, então eu queria dizer que isso, aquilo, aquilo... E você dá aquela palavra de carinho também, né? E depois eles vão indo lá até as meninas e vão vendo os vídeos, e é sempre uma surpresa. O trabalho de vocês é muito difícil, parabéns. Obrigada. Mas você começou e passou o bastão. Agora, nessa temporada, teve algum ex-BB Day que vocês acharam mais difícil de entrevistar, que vocês ficaram mais tensas, amiga? A gente não queria falar sobre isso. Não, olha... O que você tem me avisado no camarim? Caramba! Não, vamos reformular a pergunta. Teve algum momento que vocês ficaram preocupadas, assim, com a quantidade de conteúdo, ou então, como com o andar da carruagem da entrevista, alguém que vocês notaram que estava muito tenso. Porque eu lembro que quando eu fazia a entrevista do bate-papo também, tinha gente que chegava completamente, assim, perdida, mas tinha gente que parecia que estava tudo bem. Cara, é muito doido isso, porque tem pessoas que lá dentro ficam completamente perdidas e chegam lá com a gente, ablando, que foi o caso da Márvila. A Márvila, quando ela saiu, ela saiu, assim, já feliz. Parece que ela tirou ali um peso das costas dela de ter saído e entregou um bate-papo ali super engraçado, diferente, por exemplo, do Gabriel Foppe. O Gabriel Foppe, ele estava nessa tensão. Então, ele acaba que a gente precisa ali... A gente dosa a energia do bate-papo de acordo com o nosso entrevistado. Não adianta eu e a Patrícia ficar aqui... Ai, que legal! Se o entrevistado está, tipo, assim, ó... E aí, ele estava super tenso, porque ele já tinha levado uma chamada do Tadeu no programa, então, ele estava com essa dúvida de se ele estava cancelado ou não. Então, com a gente ali falando mais baixo, aí eu e a Patrícia, a gente ia falando baixo junto com ele. Aí, o bate-papo foi ficando um pouco, assim, tenso. Exato. E pra gente foi muito complicado, porque foi o nosso segundo bate-papo. Era o nosso segundo eliminado, a gente estava começando ainda ali no bate-papo e logo na segunda já veio ele, assim, aquele... aquela explosão, né? Foi aquela coisa do astral baixo. É um nervosismo, né? Foi aquele caso super sensível e tudo mais. E a gente, assim, caramba, e aí? Depois, ele se soltou. Então, a gente viu que era realmente ali pontual mesmo da eliminação dele, porque depois a gente já teve a oportunidade de receber ele, depois da Casa do Reencontro, agora a gente também ali no nosso tapete vermelho. E ele estava lá com um sorrisão no rosto. Então, é realmente esse ponto aí sensível da eliminação que causa essa estranheza e a pessoa fica totalmente numa vibe ali. Com certeza. E isso é só pós-eliminação, porque, por exemplo, na sexta-feira, eu faço o MesaCast, né? Fazer o MesaCast com a Jéssica. E aí, o Eliminado já está em outra vibe, né? Já viu ali as redes, já teve um tempinho de dormir, tomou café, já comeu, já saiu da xepa. Então, ele já está mais de boa, sabe? Então, essa tensão é mais o pós-eliminação mesmo. Agora...